As aventuras de Poliana, divulgação, SBT, confira o que acontece no capítulo 229 da novela As Aventuras. De Poliana, que vai ao ar na segunda-feira, 01, na faixa das 20 horas e 30 minutos, no SBT. Roger continua à procura de Guilherme na comunidade, em meio à muita confusão. Poliana tenta fazer Bento e João ficarem mais próximos e eles acabam conversando sobre o livro da alegria de Bento, Débora V. Kessia. Dançando e diz à menina que a ajudará a se tornar uma bailarina profissional dando-lhe aulas após o horário habitual. Resumes dos capítulos da novela As Aventuras de Poliana que vão ao ar de 01 a 5 de abril de 2019 Gabi pressiona Vini e cobra um relacionamento entre Os dois, Mirella Vini convidando Gabi para jantar e fica encimada, o clubinho Magabelo arma um plano para conseguir mexer no computador de Ruth sem que ela veja O motorista do caminhão no qual Luísa e Marcelo estão presos liga para Valdisney Ainda no capítulo de segunda-feira em casa, António se preocupa com a ausência de Luísa e conversa com Nancy Lorena tenta distrair Ruth, mas os meninos acabam presos na sala da diretora Luísa se desespera dentro do caminhão, Nancy tenta contato, sem sucesso Valdisney dá uma ideia de um novo jogo para o 1-1-1, a toca do rato Kessia conta a Gleice sobre a chance que Débora lhe deu Ruth flagra os meninos escondidos em seu escritório, Marcelo tenta beijar Luísa Depois de ficar preso junto a Luísa, Marcelo tenta beijá-la mais informações, curiosidades, sinopse, personagens E o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela As Aventuras de Poliana Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Band